Vamo Rodalho Vamo Rodalho 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 Projeto e Roja Está dica Mas Vamo pra cima que desse jeito não funciona Haaaa Cê não consegue aqui eu vou dá broca Cê tá de Kiki Silver Só que eu que tiro onda Então se liga aqui irmão cê tá muscando Que eu chego nessa fita agora só te deixavando Falei que cê tá muscando E a sua semana é boa Eu que sou o ralcecha, a mosca que pousou na sopa Então entende essa, quer que cê é rapaz Cê começou agora e eu, 10 mil anos atrás Então pega, com que exigela Cê não representa, quebra, cê só ramela Mano, te falta ideia, comédia Cê pela, ramela, sai da roda, vai pra plateia Direito de respeito, até o do outro lado Tá tipo família, é nóis, ó Lobby já na casa, hein, mano Mano, só que cê não representa aqui nessa doutrina Eu tô de Kik Silvia, porque eu represento logo o Gabriel Medina Cê tá ligado, é Brasil no esquema Agora Caio, infelizmente cê é o rapaz do problema Porque eu chamei, deixa eu te explicar Chamei pra participar do grupo, mas eu posso expulsar Não pode esquecer disso na vertente Agora mano, eu vou enforcando logo sua mente Tá dando risada, na moral moleque Bagulho é foda mesmo, eu vou fazer no homocepe Dá risada agora e depois cê decora o homocepe Porque cê veste com polícia e não fuma back É isso mesmo, né mano, vamos que vamos Vamos que vamos Ó Barulho para o Killet Barulho para o teu Legal, hein Barulho para o Killet Barulho para o teu Vamos lá, levanta a mão pro Killet Relaxa, é tudo irmão Aí se levantou pra um, levanta pro outro, pode abaixar Levante a mão pro teu É, Killet Certo? Tá ótimo 1 a 0, teu terminou, teu comércio é o segundo round Fala pra DJ, fala pra ele Vem geral família Uou, 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 uou Na moral moleque agora cê tem trauma Não fala da minha camiseta, fala da minha alma Porque cê não é sujeito homem Cê tá ligado, Caio, nunca quis ser honra Logo o microfone Tá de olho fechado, eu represento o gueto Tá de olho fechado porque se você tá muito com medo Bagulho que é foda que eu chego rimando agora Ele tá de olho fechado porque ele pede ajuda logo pro Parquevedo Mas eu já vou voltando e eu não tenho medo Na humildade, Caio, hoje cê voltar mais cedo Porque eu chego fazendo agora Cê tá ligado, mano, é hora logo de você, logo ir embora Bagulho é foda, mano, mas comprova Ele tem tatuagem de nota, mas erra toda nota Uou Isso aí DJ Uou, 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 uou Yeah, yeah Ah Realmente até uma nota e é o semicolchete Mas na batalha de rima cê toma inteiro cacete Isso que acontece aí moleque aliado Você falou que é um e-mail de olho fechado Para com isso que aqui se nós te expulsa Cê abre o olho cê vira pedra igual medusa Isso que acontece e aí você gela Se eu virar pedra você vai me fumar de quebra Isso que acontece aí moleque Você veio me dizer que eu não fumo beck Para com isso que agora cê vai se ferrar Eu não fumo beck Se mexer comigo a cobra vai fumar Uou E aí Vocês ouviram Lavidjá na casa Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Barulho pro teu Barulho pro Kirit Barulho pro Kirit Barulho pro Kirit